Música Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim A minha alma estava longe Nunca tinha que ir de Deus Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Agora me reforço Desde que o acertei E na tempestade eu posso sossegar Pois com ele estou liberto Do perigo e do mal Desde que ele estendeu a sua mão para mim A Igreja Internacional